São 7 horas e 27 minutos, neste momento um policial militar foi baleado durante um assalto na saída de um banco aqui em Curitiba. Essa é a terceira história da madrugada de troca de tiros entre policiais e bandidos. Ele tentou reagir, mas foi atingido pelos criminosos que fugiram numa caminhonete. Na porta do banco ficou assim, ó. Esse policial luta pra sobreviver, porque ele ficou em estado grave. Alguns tiros foram acertados nele. A reportagem tá aí, roda. O soldado da Polícia Militar do Paraná, Rodrigo José Sviantec de Carvalho, de 34 anos, foi baleado em uma suposta tentativa de assalto. Ele estava neste banco, no bairro Alto, em Curitiba. O policial reagiu e trocou tiros com os criminosos. Passava das 9 horas da noite, o policial militar encostou o carro em frente à agência bancária. Entrou para fazer um depósito do dinheiro arrecadado na panificadora da família ao longo do dia. Ele até fez o depósito. No momento em que saía da agência bancária, foi surpreendido por dois bandidos, que estavam em uma caminhonete Hilux ou uma Maroc Prata. Os dois bandidos fugiram. O policial baleado conseguiu caminhar por aproximadamente 50 metros. Ali em frente, em um supermercado, pediu ajuda. Atingido duas vezes, o soldado Sviantec foi atendido por socorristas e levado às pressas ao Hospital Cajuru. Ele estava consciente e passou por uma cirurgia entre a noite e a madrugada. O estado de saúde do policial é considerado grave. A polícia não confirmou se os criminosos levaram alguma coisa do policial. A troca de tiros foi tão intensa que até os vidros do banco foram quebrados. Rodrigo Sviantec está na corporação há 11 anos. É casado e tem dois filhos.